Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui pra fazer a tag e mostra o seu celular, então vamos lá! Então gente, o meu celular é um iPhone, ele é o 5S dourado, eu tô hoje gravando com o da minha mãe, né? Que eu acho que talvez vocês perguntem nos comentários, mas é o iPhone 6, não é o Plus, Apple, o iPhone mesmo. Eu só tenho essa capinha por enquanto, ó, deixa eu abrir. E ela acabou quebrando, então eu vou precisar de outra, ó, ele é dourado mesmo. Capinha, achou aqui, custou muito caro essa capinha e já quebrou. Então, recomendo vocês não comprarem capinhas duras, né? Essa é a foto de capa, né? Do meu iPhone. É a Malu, minha cachorrinha, e eu fiz uma montagem, escrito ela falando I love you aqui. Agora são 1h40, pode colocar a senha, que é a senha de 4 números ou Touch ID. Calma aí, não tá? Agora foi. Gente, esse meu celular é a foto, o fundo dele é assim, sabe? Essas bolinhas aqui. Achei bem bonitinho. Ó, ele é assim primeiro. Tem esses aplicativos que todo iPhone vem com ele, eu acho. E aí aqui tem os outros aplicativos, e aqui começam os meus, minhas redes sociais, o mensageiro, o Snapchat, o... Calma aí, deixa eu focar. Não vou conversar, mas tudo bem, gente, eu acho que dá pra vocês verem. O WhatsApp, o mensageiro, o Facebook, o Instagram, o YouTube, né? Que não pode faltar, o Instagram, o Skype, daí também tem esses joguinhos que eu adoro, eles são os meus jogos favoritos. É o Pick College, eu coloquei ele aqui, né? É o Pick College, o Jetpack, o Subway Surf, o Temper 1, o Temper 1 normal, né? O Temper 1 2, o Quem Sou Eu, My Pizza Shop, Dope Show. Desde que é Poli, não sei o que, é um jogo de bebê super legal, tá? É Poli, você pode colocar Poli germindo, Poli nadando, dá de tudo lá. Então, é super legal. Eu tenho o Clube Penguin, Perguntados, Bingo, outra Poli. E... só. Então, foi esses meus jogos. E pra mim, editar, eu usava o iMovie. Só que o meu celular deve que redefinir, porque eu esqueci a senha. Que eu fui trocando, 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 trocando. E eu esqueci, acabei esquecendo a minha senha e deu pau, né? Então, eu tive que redefinir ele, mudei tudo. E agora eu tô gravando o Capture, esse daqui. Ele é super legal. Ó, você grava assim, né? Pra gravar de lado, ó, oi! Ele é super legal, tô achando ele super bom. Eu recomendo. Então, agora são 1h42 da tarde. Hoje é um sábado. Dia 8 de agosto e amanhã é dia dos pais. Então, eu não sei se amanhã eu vou criar um vídeo pra postar. E eu queria desejar pra... Pra vocês que estão aí, não esquecerem de dar um abraço nos seus pais e falarem feliz dia dos pais. Não precisa dar presente, não precisa dar nada. Um abraço já serve, né? Pros pais, né? Que eles adoram. Então, bem gente, tchau e até o próximo vídeo.